Bom, aqui temos mesmo os estandes de outras motas, lá em baixo é mais os estandes dos revendedores, aqui é mais os estandes de profissionais mesmo. Vamos começar numa volta e acabar na outra, tá bem? Então temos aqui a QA, com os grandes sucessos que eles têm atualmente, muito mais em 125 do que outra coisa, mas têm motas muito, muito, muito engraçadas, se vocês verem. Motas com uma qualidade correira, tem ali uma Transanos, que é a Benda, que é muito correira. Muito fácil de produzir. M1000RR. Não importa que você encontra em todo lado. Quase toda em carbono. Meu amor, já sumem. Vocês têm uma ideia de preço, é isso que a gente tem que falar. Vai, sai aqui, sai aí. Vai, sai aqui, sai aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aqui temos a F900, despedida. Também uma moto muito bem feita, muito bem conseguida. Esportiva que baste. Nobinha, bem-víssima. A 1050 Adventure, da EMDA. Uma das grandes favoritas de todas as pessoas que passam ADV. Remota muito boa. Vamos dizer que é a versão F900. É muito, muito boa. Aqui, pessoal, temos a famosa Hornet 750. Finalmente chega a moto. Vocês estavam às feras e queriam verem. Esta moto é das mostras que o povo brasileiro não tem sucesso, mas daí pode-se ver para já. É pena porque eles iam adorar esta moto. Esta moto está muito bem feita. muito potente. Muito fácil de conduzir. Com acabamento prévio. Como vocês podem ver, no TFP já. Com conectividade. Uma moto com acabamentos fantásticos, fabulásticos. Aqui em branco. Aqui numa cor cinzenta mato. Não me digam que esta moto não é o sonho do pessoal que gosta de motos naked. E aqui a versão que eu mais gosto que é a preta e vermelha. Aqui com os amourcedores em vermelho. Aqui em branco. E agora é a classe toda. Aqui em branco. Aqui em branco. Aqui em branco. Não me presta moto. Sucesso de vendas cá em Portugal. Aqui em branco. 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 A nossa Transaltos aqui nome. Novas também deste ano. Aliás. Aqui em branco. É uma ONDA. A ONDA realmente facilita um. tem Design muito bons. e para cor. Tradicional da ONDA aplicativo. Afinal de perguntas... A CVR 1000 é uma moto que vocês gostam, conhecem e que sempre foi uma moto muito à frente. Muito, muito, muito à frente. Aqui no lugar, era um campeão CVR 1000. Moto de sonho. O que você fez a criança? No, não é. Meta. Ok. Ele é uma pessoa que está esperando. Ele é bem. Ele é muito interessante. na frente muito bom conselho aqui temos a Honda NT-1005 também é um grande sucesso de vendas da Honda esta é como caixa disso aqui também é um grande sucesso de vendas deste ano como a cliente já tem isto tudo muito muito bom muito muito com isto temos aqui a XJDV a moto que fez falar muita gente muita gente dizer que isto não ia ser sucesso mas foi aqui Triunfo uma marca muito cara ao meu coração com este programa de 1200 estilo retro muito bom muito bom aqui aqui 2400 novos modelos deles mas eu sei não tem isso só tem elevando para eles não tem a parte para isto aqui aqui temos a Daytona 600 e 600 a moto melhor ou menos conhecida também muito bonita muito escapulita uma moto com grandes capacidades portistas temos a moto com maior motor melhor a nível mundial comercial com 2500 centímetros cúbicos no todo isto tudo é muito 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 a vergonha é um Rocker 3 depois de trocou é um Barcelona da Triunfo e uma pesquisa pós-vira de andar na estrada da área do país de Tosinho loucura loucura É a Trident 660, com as cores azuis, se eu pudesse comprar este tipo, compravisto com 25 minutos. Temos aqui as Tigers, que não precisam da apresentação, motos conhecidas também, em todo o lado, por as capacidades de todo o tempo e de aventura. Acabando aqui pela nova versão, 660 deles, que é a Tigers Sport. Uma média classe que parece mais uma alta celebrada. Vamos aqui seguir para uma marca icónica. Estamos a falar bem claro da Harley Davidson. Uma marca que também não precisa de explicação. Estilo Robert, estilo Retro, o máximo, o máximo, da elegância da Harley. Isto é fantástico. É aqui este tanque tão bem, tão bem efetuado. Esta motilha cor de laranja fica mesmo a matar. O que estamos aqui é, comprando a ideia da Corse, que é a Rode Glyde, da EMPR, isto é para esta Friends, por favor. Um TFT, muito fantástico. Um TFT, muito fantástico. Um TFT, muito fantástico. Temos também aqui, claro, os fantásticos e conceituais, os Tribes da Arra da Vita. Estes strikes são conhecidos a nível mundial, fazem tudo e mais alguma coisa. E com estas bagageiras. E claro, não podia falhar. A moto à devidada da Davidson, que é a Pan American. A moto à devidada da Davidson, também, muito bem falada. Nunca tive hipótese de experimentar, mas uma moto que toda a gente tem falado bem. Apesar do peso e da imponência dela, safa-se muito bem em todo o terreno. Uma frente icónica. E agora, de seguida, temos o stand que não podia faltar, também, que é o stand da Moto Guzzi. A Moto Guzzi é uma grande marca italiana. Com motos muito, muito bonitas. Temos aqui a V100. A tal moto que abre as asas itas. A V85 TT. A V85 TT. Que é a versão A do EV. Desta marca. Uma moto que, para dizer, com estes motores sob saídos, tem um estilo fantástico. Estas malas. Estes a cor, a cor icónica da V85 TT. A que fez conhecer esta marca. Esta garanja, um meio de branco. A V9 Paula. Não precisa de explicação na decisão de banho na música. Saudades de crianças esta marca. E a nova Stelvio. E a nova Stelvio. A moto, também, muito bonita. Concebida para as curvas do colo do Stelvio. Foi lá fazer os testes todos. Uma moto que conseguiu muito bem os testes lá. Característica impecável da motobus e os motores sob saídos. Estão mesmo loucos na moto. A mesma moto em versão cinzenta. Olha aqui estes faróis aqui. A iniciaram. Olha esta beleza. Bastante. Agora estamos aqui as versões v7. Este amarelo mate. É uma versão mas com a proteção da frente. e quebra-vente e vão lá com estas motos que não são lindas Aqui temos a Moto Mourini que está a começar até mesmo tem aqui motos para todos os outros straight bikes temos aqui também umas versões mais ADD Aventures A Xscape na Moto Mourini Outras muito engraçadas R6 no mundo da ADV Como falado há bocado, uma das minhas favoritas, esta é a F-Moto 415, porque agora há aqui menos gente, pode ser que ele consiga vos dar uma explicação melhor. Olha aqui, uma bolha que terá aquilo à mão. Estimamos 450 centímetros cúbicos, concorrente direta da Himalayan 450. Esta moto dá cabo do mercado, com este estilo bastante cross, bastante à frente. Uma joia da corroda da Kawasaki, da ZX-10E. Uma moto que existe muito, muito, muito grande. Portanto, esta é uma possível direção. Nossa senhora. Estas cores, verdes e pretas, nesta moto ficam mesmo. Não é um prazer, não é um prazer. Isso é lindo. Obrigado.